Com mais de 30 anos de atuação em Santa Catarina e com 19 unidades distribuídas em diferentes regiões, o Centro de Integração Empresa-Escola mantém programas para preparação de jovens e inserção deles no mercado de trabalho. No ano passado, foram atendidos quase 10 mil aprendizes e cerca de 25 mil estagiários. Os números positivos, que vão impactar na vida dos futuros profissionais, foram apresentados na sessão plenária da Assembleia Legislativa. Em tribuna, o presidente do Conselho de Administração da entidade comemorou o índice, mas destacou que o desafio ainda é grande para dar oportunidade à alta demanda de jovens cadastrados. Foram 60 mil cadastrados, ou seja, por mais que a gente comemore 20 mil e 500 jovens atendidos, ainda temos muito a fazer. Olhando para trás, tem uma fila para ser atendida e esse espaço que a Alesc nos cede também é muito importante para que a gente possa chamar a atenção dos empresários do estado de Santa Catarina da sua função social nesse aspecto. O representante da entidade também destacou a importância de que as empresas abram espaço para os jovens aprendizes e estagiários. É fantástico e importante que as pessoas entendam, e o empresário, que isso não se trata de uma despesa. É um investimento em qualificação de mão de obra, dentro dos próprios valores da sua empresa, mas, acima de tudo, oportunizar para as famílias menos favorecidas, e algumas até em situação de vulnerabilidade, uma mudança de vida. a forma de nos Joshua também são representante do redor Real, o que a gente quer que a gente seja desenhado, mas a gente quer que a gente seja desenhado. E agora, na entrada de Building as Manager Bogotá, o senhor �wick que leurs derechos há para receber. O que é isso?